Já perdeu sua família Já perdeu tudo que tinha Jó raspou suas feridas Com um pedaço de teia A mulher de Jó falou Amaldiçoa Deus e morre Amaldiçoa Deus e morre Mas Jó falou assim pra ela Como fala qualquer doida Fala tu Fala tu No saí do ventre de Minha mãe E o tornarei Para lá O Senhor me deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Jó não perdou Jó adorou Jó exaltou O santo nome do Senhor Jó lançou-se em terra E adorou o salvador Já foi mesmo um verdadeiro Um verdadeiro adorador Você adora Você adora Jó amaldiçoa Deus e morre 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 Jó amaldiçoa Deus e morre